Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos Naquele tempo chegaram a mãe de Jesus e seus irmãos. Eles ficaram do lado de fora e mandaram chamá-lo. Havia uma multidão sentada ao redor dele. Então lhe disseram, Tua mãe e teus irmãos estão lá fora à tua procura. Ele respondeu, Quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E olhando para os que estavam sentados ao seu redor, Disse, Aqui estão minha mãe e meus irmãos. Quem faz a vontade de Deus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Palavra da Salvação No Evangelho de hoje, contemplamos Jesus Cristo aproveitando uma outra circunstância. É claro que ali, nessa cena do Evangelho, Jesus não está desconsiderando, ou negando, ou fazendo, menosprezando os seus irmãos, que na verdade não são irmãos de sangue, mas são parentes, e a sua mãe. Ele usa dessa realidade, dessa circunstância, para dar um ensinamento àqueles discípulos que ali estão. E ele vai dizer que aqueles que estão ali são seus irmãos e sua mãe, porque fazem a vontade de Deus. Mas também a sua mãe fez a vontade de Deus, dando o seu sim, o seu fiat, para que pudesse trazê-lo à terra. Outros discípulos ali da sua família, porque algum deles também se tornariam apóstolos, apóstolos, esses estavam também fazendo a vontade de Deus. Por isso que no Evangelho de hoje, Jesus dá ênfase à vontade de Deus. E dá ênfase também à sua família. Essas duas realidades essenciais e importantes para a nossa caminhada. Porque para fazer parte da família de Jesus Cristo, é necessário fazer a vontade do Pai, assim como sua mãe fez, assim como seus parentes fizeram. Por isso que Jesus Cristo vai usar dessa pequena circunstância, desse acontecimento, justamente para isso, para exaltar a sua família. Uma família que começa nessa terra, mas tem o seu fim último junto do Pai do Céu. E a própria cena do Evangelho de hoje, nos dá as três formas de fazer a vontade de Deus. Três formas de realmente se unir à família de Cristo. A primeira forma é seguir. Seguir para estar na presença de Jesus. Seguir para estar sentado ao seu redor. E estando sentados ao seu redor, nós possamos realizar a segunda atitude, que é escutar. Escutar para aprender. Porque Jesus prega, ele nos ensina. E o seu ensinamento é o ensinamento de vida. E acolhendo esse ensinamento, nós vamos sendo capazes de colocar em prática esse ensinamento, que é a terceira forma de fazer a vontade de Deus. Por isso que Jesus vai dizer, aqui estão minha mãe e meus irmãos. Quem faz, quem pratica a vontade de Deus. Esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Por isso que essas três realidades são essenciais para a nossa vida. Seguir, escutar e praticar. Essas são as três formas de fazer a vontade de Deus. Essas são as três formas de fazer parte da família de Deus. Porque quando nós seguimos a Cristo, estaremos sempre unidos a Ele, ao Pai do Céu, ao Espírito Santo, no Espírito Santo, à sua mãe e seus irmãos, seus parentes. Quando nós paramos para escutar, nós também escutamos a mesma palavra, o mesmo ensinamento, que esses todos assim acolheram, a sua mãe e seus irmãos, seus parentes. E quando nós praticamos, nós nos tornamos unidos ao corpo místico de Cristo, sendo movidos pelo Espírito Santo, praticando as mesmas atitudes, como a mãe e os irmãos de Jesus Cristo. Dessa forma, assim, nós vamos conseguindo, dia após dia, corresponder à vontade de Deus, para que possamos ser verdadeiramente verdadeiros discípulos, verdadeiros filhos de Deus, para realizar essa grande obra, que é a restauração daquilo que é a plena criação. Pois Jesus vem a essa terra justamente para isso, para restaurar a criação, recapitular todas as coisas nele, e restaurando a criação, Ele eleva essa criação à sua plenitude. Assim também, a nossa vida é elevada à plenitude. E a plenitude de toda a criação é a vontade de Deus. Porque assim como Deus criou tudo através da sua vontade, e deu perfeição a todas as coisas, e imprimiu em cada coisa um sentido para essa criação, assim também, fazer a vontade de Deus, nada mais é do que realizar em nossa vida, aquilo que é próprio da nossa natureza, a lei natural. Porque se Deus criou tudo, a lei natural nada mais é do que a lei divina, ou seja, a vontade do Pai do Céu. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.